Porque eu fiz curso técnico em estatística, curso de graduação em estatística, mestrado em estatística, doutorado em estatística e casei com estatístico. Então, assim, a vida... Tanto que eu gosto da estatística, que eu fiz a vida toda na estatística. Eu sempre gostei de matemática. Para mim, matemática é uma linguagem, porque tem um pouco disso, né? O que as pessoas fazem? Ai, matemática é difícil. Matemática é uma linguagem, não é mais difícil do que videogame. Eu acho mais fácil lidar com a matemática do que jogar o videogame. Porque tem muito da família, né? Às vezes a família fala para o filho assim, Ai, você gosta de matemática? Ai, que horror! Matemática é tão difícil, pronto, acabou com a carreira do jovem. O jovem vai achar a matemática difícil para o resto da vida. Uma coisa é você ter um grupo de dados, outra coisa é virar conhecimento. É a mesma coisa que a gente fala hoje no Big Data. Big Data é uma enxurrada de dados. Para que aquela enxurrada virar conhecimento, precisa de tratamento. Então, a carreira do estatístico, ela faz isso. Ela trata os dados, né? Trabalha com os dados para que aquilo seja tornado, né? Seja conhecimento, né? Informação. Porque dado é diferente de informação. Dado é diferente de conhecimento. O Chief Economist do Google disse para o New York Times que a profissão de estatística é a profissão mais sexy dos próximos dez anos, né? Justamente por isso. Porque essa avalanche de dados, né? Que está disponível, é quase uma alfabetização, né? A gente vai ter que ter as pessoas alfabetizadas, né? Na sua língua e alfabetizadas em estatística. Porque senão a gente não vai compreender o mundo. Não tem como, né? Por que a Google ficou famosa? Por que ficou esse poderio? Não é por causa da máquina que ela fez. É porque ela faz algo. Ela colocou a informação no colo das pessoas. O acesso à informação, o direito à informação, lidar com a informação e passar a informação muito rápido por isso. Então, na verdade, muito cedo eu descobri que a informação era um bem, né? Não tangível e muito poderoso. Então, eu fiz a minha carreira de estatística trabalhando com a área de informação, de produção, análise e disseminação de informação. Quando chegou na época de fazer o que era antigamente segundo grau, que hoje é ensino médio, logo eu ia querer uma profissão para poder trabalhar. Então, tinha que ser um curso técnico. No Rio de Janeiro, tinha o curso técnico da Escola Técnica do Rio de Janeiro, que tinha eletrotécnica, meteorologia, várias outras mecânicas. E a minha mãe um dia virou para mim e falou, olha, tem uma escola do IBGE perto de onde eu trabalho. Aí é uma escola de estatística. Estatística tem muito a ver com matemática. E aí a minha mãe me levou pela mão. Eu tinha 14 anos de idade. Minha mãe me levou pela mão para conhecer a escola, para saber se me interessava. E eu me sentia toda poderosa, entendeu? Era uma moça, menina de 14 anos, que enquanto várias pessoas mais velhas do que eu nunca tinham visto um computador na vida, eu tratava, eu tinha um professor que me explicava como é que o computador funcionava. Na profissão, aos 16 anos de idade, porque os estágios do curso técnico. Lembrando que, se você imaginar, a gente não tinha... O Steve Jobs não estava na profissão ainda. Não tinha laptop. Então, a gente trabalhava com grandes mainframes. E, na verdade, os trabalhos que eram feitos nos grandes computadores não chegavam aos trabalhos do dia a dia das diversas áreas. Então, tinham muitos cálculos que precisavam ser feitos, com medidas resumos, com calculadores. Então, a moda era ter uma HP. Você tinha que ter uma HP a mais poçante possível e se tender com a HP. Então, eu fui trabalhar em vários lugares onde a informação era o mais importante. Eu trabalhei na Embratel, onde eu tratava das informações que eram do fluxo de comunicação entre navios. A Embratel era responsável por comunicação entre navios. Aí, eu fui trabalhar na Sousa Cruz, que era um centro de desenvolvimento de produto, onde tinham estatísticos, biólogos, agrônomos, psicólogos. Só que a verdade é que, naquele momento, eu estava dedicando a minha vida a fabricar cigarro. E eu não tinha certeza que eu queria passar a minha vida toda fabricando cigarro. E, naquele momento, a própria empresa começou a perceber que o mesmo know-how que ela tinha servia para alimentos. Então, para a gente, foi um novo mundo. A gente foi lidar com testes de experimento. Porque, como é que a fruta sai mais doce? A fruta sai mais doce depende da quantidade do que você botou, sei lá, de nitrato no solo. Então, como é que você compara isso? Você compara com testes estatísticos. Abri uma vaga para o IBGE, para trabalhar nos censos econômicos. E aí, eu descobri um outro mundo. Eu vim para o IBGE e foi no IBGE que eu fiz. Tive a oportunidade de fazer meu mestrado e o meu doutorado. Eu saí da estatística privada e passei para a estatística pública. Por que a gente acompanha o que acontece no país? Como é que a gente acompanha o que acontece no país e compara com o mundo? Como é que o mundo nos vê? A gente hoje não imagina, mas a ONU trata disso. A ONU trata da paz, a ONU trata de desenvolvimento. E há uma área da ONU chamada United Nations Statistics Division, que trata de como que a gente faz estatísticas públicas em todos os países para que a gente possa se conhecer no mundo e melhorar o mundo. Há um vídeo que tem dois minutos, dois ou três minutos, que a ONU produziu chamado Better Data for Better Lives. É lindo o vídeo, é lindo. Porque ele vai mostrando que se você não usa estatísticas para identificar os problemas sociais, você não consegue tratá-los. A gente vê o problema com a nossa ótica. Então a gente sempre acha... Se você perguntar para cada um de nós quanto está a taxa de desocupação ou desemprego no Brasil, cada um vai dar um número. E a gente acha que o nosso número está certo. E como a gente acha que ele é um problema sério, e é, e a gente não tem noção qual é a mensuração do sério, a gente costuma superestimar. Então foi feito na Inglaterra uma pesquisa que foi a população perguntar qual é a taxa de gravidez na adolescência. E depois se mostrou como é que ela é medida, qual é o valor que é medido corretamente com os métodos estatísticos em pesquisas públicas e pesquisas de saúde pública. Era assim, um terço. Por isso a gente precisa de técnicas para fazer, porque nós não podemos gerir um país, uma sociedade, com o que a gente acha. Entendeu? Eu acho uma coisa, você acha outra, e está estipulado para o demônio. Eu queria lembrar um outro poder da estatística, que é o seguinte, quando você faz um curso de direito ou de medicina, você gradua no Brasil e não consegue exercer a profissão nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Não exerce. Por quê? Porque você precisa de validação de diploma e validação de conhecimentos. Se você for um estatístico, bote seu diploma debaixo do braço, você trabalha no mundo todo. Os livros com que a gente estuda aqui são os livros com que se estudam no mundo e o conhecimento é direto. Então é só entrar em sites internacionais e que se você for procurar um emprego, que pode não ter o nome de estatístico, mas pode ser data science, data analysis, você vai ver que a sua formação em estatístico vai levar você no mundo. Não vamos produzir estatísticos que só conversam com estatísticos, porque não vai levar nem a profissão para frente, nem o seu saber. Primeiro entender que você vai ter que, quando entrar na faculdade, estudar o básico de cálculo, de cálculo de probabilidades. A teoria é importante. Outra coisa é o interesse pela computação. Hoje não se faz estatística sem muita habilidade computacional. A outra coisa é o estudo das línguas. Eu acho que investir em saber inglês, ah, não sabe hoje, não pode hoje, não está em condições hoje, não tem problema. Tem que fazer plano para o futuro. Vou entrar na faculdade, quando eu estiver no final da faculdade, eu vou estar aberto e o inglês. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou falar inglês. Ou eu vou escrever inglês, ou vou ler inglês. E a outra coisa é você não imaginar que um estatístico não tem que entender da sociedade brasileira ou saber a língua portuguesa. Agora nós estamos com o debate do mundo que é os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o que se chama da agenda pós-2015, onde você vai precisar de métodos estatísticos e processos estatísticos nessa sociedade de informação para poder medir. E a questão migratória? Como é que mede? Como é que a gente mede a questão migratória? Nós estamos aí com os fluxos migratórios enormes. Como é que você trabalha com isso? Trabalha com métodos estatísticos. Como é que você faz toda a previsão, acompanhamento de epidemias? Com métodos estatísticos. Então, assim, não dá para fazer. Pega a bula do remédio. Pega a bula do remédio. Qualquer remédio que tem em casa. Você vai lá no final da bula, está escrito. Métodos estatísticos comprovam eficácia. Ou testes comprovam eficácia. Não fala estatístico. Não tem como fazer sem 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 estatístico. Obrigado.